Se tem um dos problemas Eu sei que eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Bato na porta, podemos recomeçar Se tem um dos problemas Eu sei que eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Bato na porta, podemos recomeçar Com fui tinha medo no coração Es endos no risco Com fui tinha medo no coração Conmax Ana e a porta, podemos recomeçar Com fui tinha medo no coração Com fui tinha medo no coração Cê tem um dos problemas eu sei Eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Bato na porta, podemos recomeçar Cê tem um dos problemas eu sei Eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Bato na porta, podemos recomeçar Congelado vendo você vazar Bato na porta, podemos recomeçar Congelado vendo você vazar Bato na porta, podemos recomeçar Congelado vendo você vazar Bato na porta, podemos recomeçar